Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tata Steel Masters 2023, um torneio reunindo Magnus Carlsen, Caruana, Guiri, quem você quiser ali os melhores jogadores do mundo e a gente tem uma partida espetacular aqui entre o Arnish Guiri e o Gukes, o Guiri conhecido, top 10, tudo mais, Gukes prodígio subindo, dois dos grandes jogadores mundiais uma partida cheia de sacrifícios, um espetáculo, vamos dar uma olhada depois da vinheta Agora presta atenção você que quer melhorar no jogo de xadrez, dá uma olhada no link aqui que tá na descrição do vídeo, tá bom? Combo de 10 cursos com o grande mestre André Diamante, 10 cursos pelo preço de um acesso vitalício é um material muito importante pra você que quer ir bem nos torneios e também no xadrez online, é imperdível dá uma olhada, tá aqui na descrição do vídeo o link, tá bom? Muito bem galera, a Nish Guiri tem as peças brancas aqui contra o Gukes Partida pensada, de alto nível, e o Guiri abre aqui a partida com o peão dama, D4 O Gukes responde com o cavalinho F6, C4, E6 e depois de cavalinho F3 a gente tem aqui D5 lutando pelo centro O Guiri segue desenvolvendo peça, cavalo C3, o bispo rasga pra B4 preparando pra colocar o rei em segurança Bispo G5 também contra crava o cavalo, os cavalos estão cravados A partida seguiu com H6, o Guiri decide pra essa linha com bispo por cavalo e depois de dama por cavalo E3, trazendo mais uma proteção pro peão central, trazendo a possibilidade de desenvolver o bispo protegendo em C4 também Rock foi jogado, e aqui é aquele momento que o Guiri dá aquela postergada em desenvolver o bispo de casas claras Porque ele vai jogar bispo D3, o Gukes vai tomar, ele vai ter que mexer o bispo de novo Então ele dá uma postergadinha, joga aqui torre C1, aqui D por C4 e fala valeu a pena Agora sim, bispo por C4 e C5, o Gukes já ataca aí o centro O Guiri faz o rock, o Gukes segue com C por D4 e aqui então o Guiri segue com essa linha de cavalo em E4 Bacana aqui, essa linha que o Guiri vai jogar e não simplesmente recuperando aqui o peão imediatamente Com E por D4, seria uma possibilidade, ou cavalo por D4, também seriam possibilidades aqui na posição O Guiri prefere jogar com o lance cavalo aqui em E4, e agora a dama está atacada O Gukes segue com dama em E7, coloca a dama em segurança O Guiri agora vai recuperar o peão? Não, ele não tem pressa, ele segue com A3 primeiro e depois de bispo A5 Agora sim ele recupera, e como? De dama ou de cavalo? Nem um nem outro, de peão mesmo, permitindo, se permitindo ficar com o peão dama isolado É um peão que não tem companheiros, não há peões amiguinhos que possam defendê-lo Esse é o peão isolado, então ele vai ter que ser defendido com peças menores, com peças pesadas Torre, dama, essa é a polêmica do peão isolado, e essa é a escolha do Guiri A partida seguiu com torre D8, torre C2, aqui bispo em D7, jogado pelo Gukes, torre em E2 Gostei dessa ideia aqui que o Guiri vai fazendo, ele vai colocando uma pressão velada aqui no ponto de E6 Torre C2, torre E2, uma ideia genial do Guiri, genial, a gente já vai entender porquê A partida seguiu com bispo C6 e agora dama aqui em C2 A partida segue com bispo B6, pressão aqui no peão central Dois ataques, uma defesa E aqui nós, jogadores mortais, faríamos esse lance praticamente ao toque Torre D1, desenvolve a outra torre, apoia o centro, defende o peão isolado Mas o Guiri, aqui é o seguinte, o Gukes já gastou um tempinho aqui, o Guiri jogou ao toque Aqui o Guiri jogou tudo muito rapidamente, mas aqui ele para pra pensar mesmo E ele fala, será que eu jogo esse torre D1 aqui? E aqui ele decide por uma ideia diferente, ele segue com torre de F em E1 O início de um brilhantismo sem limites aqui do Ane Shigiri Torre D1, entregando o peão de D4 E aqui o Guiri fica imerso em pensamentos E fala, eu não vou pegar esse peão de jeito nenhum E joga Rei H8 Rafa, não entendi nada Pois é galera, é porque aqui já começam a existir dimensões paralelas Começa a existir A gente olha essa posição E já fica difícil de entender tudo que está acontecendo aqui Tudo que está existindo Aqui a gente já fica difícil de perceber E aí a gente não entende Por que não Bispo por D4 e Rei H8? A gente já vai entender já Eu vou voltar daqui a pouco Mas se eu falar agora vai estragar a dinâmica do vídeo Então presta atenção no que vai acontecer Mas vocês já vão saber Rei H8 O próximo sequência do Guiri é chocante É chocante Se você quiser Não, eu não vou fazer isso, dar pausa e tal Porque é impossível Aliás, se você quiser dar pausa e tentar encontrar É possível sim, né? Você pode ser o próximo Guiri Você pode ser o próximo jogador aí de Elite, né? Agora, se você encontrou isso Avisa a gente Porque isso aqui é espetacular O lance jogado aqui pelo Guiri É o lance cavalo de NG5 Mind-blowing Aqui isso aqui realmente é um lance que fala Que? Como assim, né? E a pressão em E6 aqui se tornou infinita, né? E a ameaça de checkmate aqui além de tudo, né? É um lance aqui realmente espetacular Aqui não há outra linha O Gocache segue com peão por cavalo E aqui o Guiri segue agora com torre por E6 Que coisa é essa? O que é que tá acontecendo? Aqui não tem jeito Você tem que capturar essa torre, né? Não dá pra você simplesmente tirar a dama Porque tá vindo cavalo por G5 Ataques de checkmate Dama G8 tenta defender Aqui você pode seguir com dama F5 E não tem como segurar aqui esse ataque É um ataque forte demais aqui As brancas com certeza vão ganhar Então aqui realmente não há outra opção Essa torre precisa ser capturada O Guiri me segue agora com torre por E6 E o Gocache mais uma vez Ele tem que capturar essa torre Qualquer outro lance aí não vai funcionar, né? Um lance como dama F8 Tentando colocar a dama em segurança Mais uma vez tá vindo cavalo por G5 Com checkmate imparável Ah, mas aqui dama por F2 Aqui eu vou tentar dar um check E depois dar outro check Não vai funcionar, não adianta Então você pode fazer Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Pra você fazer seus experimentos Aqui realmente não tem outro lance Aqui é o melhor lance Talvez bispo por F3 não perca o jogo na hora Mas enfim, o melhor lance aqui é dama por E6 A partida seguiu com bispo por E6 O Guiri ganhou a dama aqui do Gocache Mas é um preço alto Bispo por F3 E agora vai dobrar peão Será que valeu a pena? Uma dama equivalente aqui às duas torres Mas o Gocache tá com muito material a mais O ponto todo é que o rei continua inseguro E as peças não estão coordenadas Não estão desenvolvidas E o Guiri segue com dama em F5 E exclama Ele não quer peça de volta Ele fala Fica com todas as peças que você quiser Pra mim só o bispo e a dama já tá bom Né? Porque agora Porque agora ele tá ameaçando sequência aqui De cheque mate Né? Com dama H3 O bispo cobre Dama mate E aqui então A posição é complicada demais Hugo Cache me encontra o melhor lance da posição Bispo E4 Devolvendo um pouquinho de material Pra não permitir ali O ataque com cheque mate E agora o bispo pode voltar Né? Então aqui vai tentando se defender no limite É possível jogar dama H3 seguido de bispo F5 Aqui Seria também uma boa continuação Mas o Guiri segue aqui com dama por E4 A partida seguiu com torre por D4 O Guiri agora não tem mais cheques na coluna H Não consegue mais dar cheque mate E tá quase levando cheque mate O Guiri segue com o único lance da posição dama em F3 Segurando a casa de D1 E ameaçando todo tipo de ataque E aqui é o seguinte pessoal Também existe a ameaça de dama em H3 Aqui com cheque mate Com sequência aqui de mate Por exemplo Aqui se tentar desenvolver o cavalo Dama em H5 na verdade é mate A torre cobriria aqui em H3 com torre H4 Dama H5 aqui é ameaça de cheque mate Então o Hugo Cache tem que lidar com tudo isso Ele segue com G4 E agora evitou H3, evitou H5 E aqui é o seguinte O Guiri agora começa a pensar muito Porque existe uma linha maravilhosa aqui de empate Uma linha tentadora demais pro Guiri Que seria a seguinte Bispo por G4 Essa linha aqui é muito tentadora Cavalo C6 E aí jogar esse fabuloso lance bispo C8 É imortal do empate Por que que é empate isso? Porque depois de torre por C8 Dama em H3 cheque O rei sai Dama por C8 cheque Torre D8 E agora as pretas estão naquela situação Onde elas tem muito material A dama tá atacada Existe ameaça de cheque mate Mas o Guiri teria aqui Um empate aqui maravilhoso Pro cheque perpétuo É a variante dos sonhos O Guiri pensou muito Se ele iria pra essa variante Ele achou realmente maravilhoso Mas olha só O Guiri superou A necessidade de empatar E segue agora com o lance Dama F8 Recusando linhas empatígenas E indo pro ataque A partida seguiu com o rei H7 E agora bispo F5 Cheque indo pra cima aqui do rei Rei H6 E o Guiri me finaliza essa partida Com um golpe de mestre aqui Ele finaliza aqui a partida Com o lance Bispo C2 meus amigos E nessa posição O Gukech Abandona aqui a partida Abandonou Porque não dá mais Pessoal Uma partida brilhante Aqui do Ane Shigiri Brincadeiras à parte Ali a questão do empate É um dos melhores jogadores Do mundo E não à toa Olha que posição Aqui espetacular Por que ele abandonou o Rafa? Porque não dá mais A gente sabe Agora que mais Você pode nos dizer Aqui é o seguinte pessoal Vamos tentar entender então Qual é a ameaça Aqui do Guiri Aqui se fosse a vez do Guiri Vamos passar a vez A ameaça é Dama H8 Cheque com sequência de Cheque mate Não tem como evitar O cheque mate Essa sequenciazinha aí Então peraí Existe essa ameaça agora Depois de bispo C2 Segurou aqui a casa de D1 E ameaçou aqui Cheque mate O que as pretas Têm que fazer aqui Para defender Jogar o lance Com o cavalo C6 Aqui para segurar A casa de H8 Entregar a torre E aqui o Guiri Pode capturar a torre E já está ganho Ou se quiser Ainda pode jogar Com o Dama em F5 Ameaçando mais uma vez Aqui o cheque mate E aqui não tem defesas Por exemplo O cavalo aqui Em E7 Parece que defende Mas também Vai ter sequência de cheque mate Em mais alguns lances Então Não daria também Para jogar Qualquer outra coisa Por exemplo Que mais Aqui a gente poderia pensar Talvez torre D1 Para tentar desarticular Aqui a dama e o bispo Mas também não vai funcionar Bispo por D1 Simplesmente E as brancas Têm material a mais Mas a questão toda É o rei exposto Uma partida espetacular E agora eu vou voltar Naquela posição Que eu não quis dizer Para vocês O bispo por D4 E tudo mais Nessa posição Vamos tentar entender Esse rei H8 Que foi surreal Por que rei H8 E não bispo por D4 Pelo mesmo motivo Pelo mesmo motivo Galera Aqui continuaria existindo Esse ataque Aqui maravilhoso Se eu mostrasse isso E estragar a partida Mas aqui continuaria existindo O mesmíssimo tema Isso aqui que é impressionante Aqui já teria que tomar de dama E tentar ficar com algum material a mais Mas não funcionaria Aqui a gente tem um estudinho Bem bacana Dama F5 Vai para todo tipo de ataque Cavalo C6 Depois Quem quiser entender melhor Todas as infinitas variantes Aqui dessa posição Dá uma olhadinha aí Na descrição do vídeo Tem ali PGN Tem tudo Mas aqui uma variante Um pouquinho mais complicadinha Mas só para a gente ver aqui Que no final das contas Aqui seria um Mesmo assim As brancas estariam melhores Estariam ganhos Então tinha defesa Rafa nessa posição Rei H8 não funciona Bispo por D4 não funciona Tem alguma defesa? Tem E quando você entende Todo o ataque Que está existindo lá em E6 E o Gukesh parece ter entendido Porque ele jogou Rei H8 Mas o Guiri calculou mais longe Aqui talvez o simples Bispo D5 pudesse evitar Mesmo assim É difícil jogar de negras Por exemplo O Bispo toma a torre Toma Cavalo C3 Tirando a torre Dando suporte Para o peão isolado avançar E agora essa pressão em E É forte Mas as pretas ainda se seguram Vão ficar com uma estrutura De peões pior Aqui a gente tem um ataque Agora para cima da dama e do Bispo Esse peão aqui Ele está enfraquecido E depois da troca das damas As pretas poderiam Recapturar de cavalo Para proteger o peão E depois dessas trocas A gente tem um final aqui Melhor Ligeiramente melhor Para as brancas Mas as pretas ainda Podem lutar por um empate Um pouco melhor Para as brancas Por conta da estrutura de peões Mas a questão material É igual E as pretas podem lutar Aqui por um empate Então o melhor recurso Aqui O único recurso Na verdade Seria Bispo D5 Qualquer outro lance Cai nesse golpe Aqui que o Guiri fez Que foi uma coisa Realmente surreal Uma partida aqui de outro mundo O Guiri aqui Com uma dama e o Bispo Contra a galera Espetacular E aqui o relatório Do Chess.com 97,7% de precisão Aqui para o Guiri Com dois lances brilhantes De fato Essa é A imortal Aqui do Guiri A imortal da vitória Não quer mais saber De empate Mais em 2023 O Guiri não Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui dessa partida Desse vídeo Dessa partida espetacular Aqui Vou mostrar só para finalizar Na verdade A classificação Aqui final Magnus Carlsen Por enquanto Ao final de duas rodadas 1.5 Abdus Satorov 1.5 Guiri 1.5 Ding Liri 1.5 E a galera Vindo aí Caruana Aroniã Wesley So Pragnanand E Rigaiz Enfim A turma lutando aí Também pelo seu lugar Ao sol Beleza galera Agora sim Espero que vocês tenham gostado Aqui da partida Do vídeo Muito obrigado Pela sua audiência Um grande abraço Para todos vocês E até a próxima Valeu